Ele existe há quase 100 anos e mesmo com o avanço das mídias, o rádio ainda sobrevive e continua sendo um dos meios de comunicação mais importantes. O seu imediatismo e entretenimento atrai todo tipo de ouvinte. Apesar do avanço de novas mídias e da expansão do acesso à internet, o rádio continua sendo um dos principais veículos de informação dos brasileiros. Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberti. O rádio, que comemora seu dia mundial, está presente em 88,1% dos domicílios no país, perdendo apenas para a televisão, que tem uma penetração de cerca de 97%. Trabalhar no rádio é fascinante, é encantador mesmo, tem essa magia. A gente participa do dia a dia, da vida das pessoas, é aniversário, é casamento, é batizado e até mesmo naqueles momentos tristes, as pessoas entram em contato com a gente para divulgar, fazer uma nota de falecimento. Rádio é essa vida e o que nos prende é que formamos uma família muito unida e é muito bacana, sem demagogia. É fascinante mesmo. Para se ter uma ideia de por que a época do rádio ficou conhecida como a Era do Rádio, tudo começou nos Estados Unidos. Em 1921, existiam apenas quatro emissoras. Já em 1922, esse número cresceu para 382 emissoras de rádio. Aqui em Muriaé, os muriaenses e moradores da região onde chegam o sinal das FM's podem contar com seis emissoras aqui em Muriaé. São quatro FM's e duas AM. Em uma dessas AM, aqui na Rádio Atividade, em Muriaé, a população pode contar com a programação da locutora Giane Carla. Giane é uma das pioneiras do rádio ainda na ativa aqui em Muriaé. O país tem aproximadamente 9,4 mil emissoras de rádio em funcionamento, incluindo emissoras comerciais, AM e FM e rádios comunitárias. O número é mais do que o dobro registrado há 10 anos, segundo dados do Ministério das Comunicações. Isto sem falar nos acessos às emissoras pela internet, por meios de computadores e smartphones. O que, de acordo com a locutora, Giane Carla, não afeta o setor. Mesmo com a internet, o rádio jamais vai perder o seu público, porque às vezes a pessoa está trabalhando na própria internet, está ali pesquisando, mas a rádio está ligada. Está ligada, porque as pessoas que interagem com a gente através da internet é muito grande. A gente recebe aí contato com o pessoal da Namíbia, recentemente, Lucílio, que é de Muriaé, está lá no continente africano e está mantendo contato com a gente. Então você vê que não tem fronteira mesmo. E foi até melhor. Eu acho que a internet ajudou a expandir mais ainda o nosso trabalho. Para a locutora, o rádio faz parte da cultura dos brasileiros e não perderá espaço. O rádio não acaba nunca, não. Enquanto tiver esse aparelho, aí você vê que as pessoas compram aparelhos de rádio para ouvirem a gente. Tem gente que liga para falar, eu comprei um radinho novo para te ouvir melhor. Então não tem esse lance de internet. É claro que a rádio está na internet, mas o aparelho de rádio, é o rádio no carro. O rádio, ele é muito popular, muito popular.